Roda de Moinho Reza na porteira, pé de araçá Moça pinhadeira, vi o meu cantar Grita sucupira, rola na ladeira Boas a beleza, tocha de arueira Reza preto velho, noite de abandono Precisa de reino, cachorro sem dono Caço de mateiro, meu cavalo bravo Faço coelhinho, caço no rabo Roda de engenho, chicote queimado Monte de bagaço, ei moço cansado Vem cantar comigo, violentoada Lão de poesia, igual a passarada Que moça bonita, festa cachoeira Veste do de chita, água corredeira Roda, roda d'água, indirrapa dura Coração de mágoa, na varanda escura Ei moço calado, esse ferro quente Vai marcando o gado, machucando a gente Ei moça bonita, é Minas Gerais Moça inconfidente, não aguenta mais E aí 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 Obrigado.